As campanhas de conscientização junto aos motoristas para não beber ao pegar as estradas surtiram bons resultados neste último carnaval. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que houve uma redução de mais de 18% no número de mortes e de mais de 20% no número de acidentes. O repórter Paulo La Sálvia está neste momento na BR-040 e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Um trânsito mais tranquilo no carnaval deste ano em relação ao carnaval do ano passado. É pelo menos isso que nós podemos concluir a partir dos dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal em entrevista coletiva nesta quinta-feira na cidade de Contage, na região metropolitana de Belo Horizonte. Houve uma redução no número de acidentes, feridos e mortes no carnaval deste ano em relação ao carnaval do ano passado. Só para se ter uma ideia, por exemplo, o número de mortes teve uma redução de 18,1%. Foram 40 mortes a menos nos cinco dias de folia de 2012 em relação aos cinco dias de folia de 2011. A Polícia Rodoviária Federal apresentou uma série de fatores que explicam esta redução. Uma maior integração da própria Polícia Rodoviária Federal e dos órgãos de segurança pública estaduais, como por exemplo os DETRANS, nos 67 mil quilômetros de rodovias federais. Um maior efetivo e uma melhor distribuição em pontos estratégicos. Bem como você mesmo acabou de citar campanhas de conscientização e sensibilização que levam o motorista a entender melhor que não é bom pegar o volante depois de ter ingerido bebida alcoólica. Foram 5 mil testes de bafômetro em média por dia no carnaval deste ano. Houve então uma maior fiscalização, um maior número de testes e mesmo assim uma redução no número de acidentes, mortes e feridos. O que leva a Polícia Rodoviária Federal a concluir que gradativamente o motorista brasileiro está se conscientizando que bebida e volante realmente não combinam.